Novinha, safadinha, pode vir que essa daqui, eu fiz pra mim Mulher, o que tu faz? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Toma porradeiro de leve, toma porra, toma porra, toma porra, toma porra, toma porradeiro de leve Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes, mas soube pelas maria Novinha, safadinha Pode pique essa daqui, eu fiz pra seguir Mulher, o que tu faz? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu amor Ponha, porra, porra, porra de leve Ponha, porra, 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 porra Ponha, porra, 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 porraеров Dovinha agora Hoje tu vai coçar quarenta vezes Mostra aqui pelas paredes